E os professores da Rede Municipal de Educação de Campina Grande decidiram, por unanimidade, suspender a greve durante oito dias. A categoria vai esperar a Prefeitura apresentar uma nova proposta de reajuste do piso. A decisão aconteceu durante ato público realizado na manhã desta sexta-feira. Os professores voltaram às aulas hoje. Uma assembleia será convocada no próximo dia 28 para avaliar o posicionamento da Prefeitura nesse período. A lei do piso determina reajuste para o ano letivo de 2023 em 14,95%. O Sintab vai apresentar em mesa de negociação mediada pelo Ministério Público uma nova proposta de reajuste para a Prefeitura.